Vamos ver, vamos ver, vai ter quatro ouvintes agora Vamos ver, vamos ver, vai ter quatro ouvintes agora Eu não sei se o nosso áudio está saindo Sim, eu acho que o áudio não está saindo Está sim, está sim Nosso áudio está saindo? Está saindo, só que a transmissão parece o nosso rosto, está ok Tem quatro estacionais, olha esse cara está saindo na palestra, ele está saindo na palestra Sem pressão, mas a câmera está na É, caiu Hã? Tem um balde aqui, tem comida aqui, vamos entrar, vamos entrar e ver o show Agora foi, hein, deixa eu destacar esse treco lá no Facebook Deixa eu destacar isso ali Aqui abaixo da janela Sabe o link do Facebook Pronto Parece lá Eeeey, grandes merda Antony, Antony, Antony Antony, Antony Antony está me derrubando, Antony está me derrubando Apagou o cara de verdade Vai ser assim, né Preve a putada no pleno Oh my gosh! Oh my gosh! So that was Anthem, we're going to talk about that a little bit later in the show But welcome everybody to EA Play, I'm Andrea Rene And while you might recognize me from the gaming community I'm kind of a new face around here So this year EA wanted to change things up Because they know that I'm both a gamer and a fan So they invited me to come and host the show And I think this year is going to be a lot of fun, you guys I hope you're ready Because we're about to kick the press conference off But before we do that, EA Play is more than just a show you're about to watch Right behind these doors, there is a fan fest outside And it is beautiful here It's a full three-day gaming festival where thousands of gamers can come and play games for free Now inside the theater here, there are hundreds of community members from all over the world Who are going to be capturing, streaming, and getting their first impressions of the games that we're going to be showing off here today But before we get into that, we've got some reveals We're going to kick things off with a little bit of Battlefield V Multishare Now I'm sure I'll give you the first look, yeah, we can clap it up Last month, we got to do some story today Then we're going to want to FIFA 19 And boy, today has some big news, you guys Any World Cup fans? Are you guys excited? Yeah, it's going to be awesome Then we've got two new indie games to share And then I'm going to come back towards the end of the show With some of my favorite developers To give you guys a nice, speedy look at Anthem And of course, yeah, we've got the woos for Anthem You want to do this with me? Hackers! Hackers! Oh, what would you say, guys, if I told you all the secrets I was, right? Oh, give him a break, he's such a good show So, without further ado, let's get things started It's somewhere Hi Ah, it's with echo, right? Ah, it's with echo, right? Yeah, everyone's echo Hey, everyone, thank you very much for your Right, it's time to kick this thing off It's been two weeks since the reveal of Battlefield 5 You know what? It's been exciting to have a lot of speculation And so many brilliant remixes of a reveal trailer But there's also been lots and lots of questions from the community And we've heard you, you want to see more gameplay innovations You want to know how customization actually works And we want to know more about our take of the Second World War Beleza So, today we'll show you more gameplay And what did you do? You want to know what's the deepest and most immersive battlefield yet Look at the second list Look at the second list You will be able to dive and smash through windows to surprise your enemies But previously, the defenses were stationed You will now be able to throw all these weapons around on the battlefield What's the matter? And that's just the tip of the iceberg in Battlefield 5 All right, you're going to see a lot more of our new gameplay systems Here at the NK from our community So, let's talk about our single player in War Stories Yes, let's do that So, we want to tell you about those untoward stories That got us excited to start with on this game It's funny, what you'll see in those moments of human heroism It's about witnessing the war with the eyes of men and women It's about us Rihlan, Rihlan, related to facing the brutality of your enemies Caralho, puta que pariu Realmente ele quer se manter imune à informação Chuta o que ele tá jogando Xpê em dobro, meu filho Hoje eu vou estar jogando o dia inteiro essa merda também Deixa eu só acabar essa porra Vamos deixar o bicho girar Porra, ontem ele escreveu o dano pra caralho aí. O Peter quer manter a imunidade de informação que ele tá tendo. Então ele não quer ver. É, ele tá falando de não. Não premium passos. Sem tempo, é, sem um passos. Sem tempo, é, sem um passos. Cadê? Cadê a palavra loot box, vamos ver. Oh, depois foi. Oh, Battle Royale. Ah, que surpresa. Uh, que surpresa. É isso, né? É, Battle Royale do Battlefield, cara. Sabe ele que seria maneiro ter o Battle Royale? Um pouco de morte, cara. Então, nós vamos trazer uma experiência que você não jogou antes. No Battlefield, ou em qualquer outro lugar. Mas, mais sobre isso, depois desse ano. Ah, esses dois são estranhos, né? É hora de mostrar pra vocês o que faz o Battlefield tão especial. É a intensidade de nossa handbook multiplayers. E essa vez, é ainda mais épico. Faltando através de múltiplas mapas e modos. Bem-vindos a sua próxima experiência de Battlefield. E esse é o seu primeiro look. Será que vai ter o Battle Royale no Dragon Age? Essa vez, mesmo com música. O que é isso aí que eles estão mostrando no Battle Royale? Acho que é, né? Não. Não. Tá surpresa de ninguém, né? Não faz o jogo de tiro. Ah, hoje eu consegui fazer a pre-order do Metroid. Yeah! Vai receber em 2020, né? Tá lá! Aqui vale a pena fazer a pre-order porque é metade do preço, cara. Aham. E eles só te cobram quando o jogo sai, isso que é melhor ainda. Só promete pra ele. Aí a loja falou pra você assim, Mariano, é isso? Não, maluco. Você faz a sua pre-order. Eles só te cobram quando o jogo sai e tá a caminho da sua casa. Mas você não pode voltar atrás, hein? Pode. Não quero mais, não quero mais. Tava brincando. Pode cancelar o que quiser. Se o jogo for uma merda antes de enviado, cancela. Tá isso. Primeiro mundo, cara. O que é isso aí? Já é um DLC, já? Já tô cobrando? Já era, né? Mas é o filme do DLC antes do jogo, né? Tá disponível agora um DLC. Ih, olha! É portuguesa. Quando eu era criança, sempre sonhei em tornar campeão. Português. Puta, se fosse o Gornalto, cara. Puta que pariu. Vai ser lindo, hein? Mesmo nos momentos mais difíceis. Caso a gente tivesse de todas as... Cara, se ele entrar agora... Se entrar agora com uma cabeça de bronze, eu vou bater palma. É mesmo, rapaz, falou. Pô, podia ter uma skin de bronze dele, cara. É, cara. É, cara. Pegou um surfista prateado. Caralho, né, cara? Caralho. Aí, maluco. Você não escolheu a cabeça da Barca? E olha o Neymar, né? Lembra que antigamente tinha aquele brinquedo da cabeça da Barca decepado? Sim. Fazer a maquiagem nela, né? Desde o Cristiano Ronaldo. Fazer a maquiagem. Fazer a maquiagem. É, mas dá pra ver. Tá de boa. Só que só... A campanha de single player do FIFA tinha que se passar no Brasil, né? Com falta de dinheiro no clube, corrupção, essas coisas. Irado. Ia ser muito foda. Sim, sim. Ia ser legal. Recebendo propina pra perder, cara. Que foda. Pô, a propina deve ser, maluco. Você joga com o seu dinheiro, mano. Aposto que ia ter... Depois que comprou a chuva. Exatamente. Ia ter... Ia ter mais escolhas morais do que o último Mass Effect dele. Ué, isso é legal, maluco. Podia ser um corrupto do escrotaço ou um cara honesto, né? Isso é foda. Caralho, meu. Claro, meu. Com um pote de roupa na mão. Já vai ser o Ronaldo fenômeno aí. Mas a essa altura do campeonato... A minha voz. Tá, tá melhor. A essa altura do campeonato, cara. Qualquer coisa de esporte que ia se desvincular do Ronaldo, cara. O maluco, ele não parece um esportista mais. Ele não parece um esportista mais. Ele não parece um esportista mais. Porra, ele não parece um esportista. Se eu fizesse um jogo de futebol hoje em dia, quem estaria na capa era o Maradona. Hoje, do jeito que ele tá agora. Caralho, mano. Comendo churrasco. Com aquela cara dele de... Nariz branco. Nariz branco. Nariz branco. Caralho. O que podia ser... Era uma... Uma homenagem pro Ronaldo. Aí esse... Esse... Troféu, ele abriga uma flor. E aí saia um travesti. Ele cantando Happy Birthday to you. E aí ele levantava da porta e é assim. Caralho, obrigado. O mais interessante disso aqui é... O mais interessante disso aqui é ter que ser um travesti anão, né cara? Pra caber ali. O Bruno Brito tá acompanhando a gente, é isso? Pô, toma isso. Bruno Brito tá aí que mandou mais gatos. Pô, Bruno. As frutas do gornal tá dentro da arca da taça. Ai, caralho. E aí? O Ronaldo tá tipo esse cara aí, mano. Então, o Ronaldo tá bem perto desse cara. Ninguém bateu palma! Que triste. Olha os grilos, olha os grilos. Olha a minha palma aqui. Vai, Bruno Brito aí, ó. Porra, tá travando a minha transmissão. É, tá jogando o Overwatch, né cara? Não, agora eu tô vendo. Não, agora eu tô jogando. Você sabe, quando crescendo, tem dois trófios icônicos que cada jogador sonora de ganhar. E para a sua clube, tem um console que não lida a B com a internet. é, bom ponto. É, bom ponto. Olha, a Copa do Mundo aí. Agora a Copa do Mundo vai acontecer esse ano. E esse jogo, ele é 2019. Cara, a Copa do Mundo, se eu não me engano, é só hora que vem. É, é, é. Ninguém liga, né cara? Não, não, Paulo. Não é ninguém liga. A gente tá num país que ninguém liga. É diferente, cara. Cara, é tão lindo você andar na rua, ninguém liga pra essa merda. Tu não vês nada de Copa do Mundo. Cara, você pode falar um negócio? Desde aquele 7x0, 7x1, aqui ninguém liga também. Nintendo Switch. Ah, eu não vi. Mas você pode levar Ronaldo e Portugal para o Mundo. Cara, que lindo. Ou você pode escrever a sua própria história com a sua cara de Copa do Mundo. Tipo. É, pois é. Ou você pode fazer um negócio louco. Mas é porque eu não me lembro. A parada é essa. Brasileiro não gosta de... Brasileiro gosta de ganhar. E infelizmente perde, porque esse bando de otário aí, eles estariam torcendo pra futebol, agora estão, sei lá, torcendo pra política. Ae. Que merda, né? Quando a gente acha que não pode ficar pior. É. Ninguém vai ter palmas de novo. É, esse gordo tá super suado aí já. Por que é essa porra desse troféu meio? Os troféu pra quem? Isso é o troféu da Champions League. Não deve ser, cara. Por que ele tá aí? Caralho, free trial now! Baixa, vamos baixar. Vamos jogar. Cara, free trial do FIFA. Do entire game. Você pode baixar o jogo inteiro. Oba. Porra, agora sim. Já não dá nem pra zerar, né? Futebol, né? Deve dar pra zerar sim. Caralho, quem são essas pessoas? Tem pessoas desesperadas aqui. É uma pessoa ali que parecia que tinha levado um dedo no rabo. Não, não teve reação no público e colocaram a galera ali com a cara de, ah, meu Deus. Verdadeiros fãs de FIFA essa hora tão trepando com suas esposas. Não tão aqui assistindo essa porra. Ó, o Felipe Brioco disse que aqui é o troféu da UEFA. Felipe Brioco? O Brioco ainda. Ah, é Brioco. Felipe Brioco. Porra, Felipe Brioco. Parabéns, Felipe. Isso agora foi, ganhou o upgrade. É Brioco. É o Brioco. Brioco falou que é o troféu da UEFA. Olha, joga de graça. Porra. Caraca, vamo... Vamo machar e fazer uma prevenção aqui, né? Vamo. Vamo combinar. No fim de semana a gente tem que... Oh, meu Deus, não! Ah, morte pra esse filho da puta! Morta! Eu tô cruz, eu tô cruz. Eu tô cruz, cara. Ele vai sair correndo. Ethan Hunt. O que é que é esse cara? É esse maluco aí que enche o cune de dinheiro de loot box e vai e vai gerar carreira de cocaína e tudo. Tá certo, Paulo. É ele que tá certo. Você tá errado. Exato, Paulo. Eu sei que eu tô errado. Tá errado tá na merda aqui. Cara, olha, eu falei. Ele é igual o vilão do Ready Player One. Ele é igual. Eu tenho certeza que antes de entrar nesse palco a Disney colocou ele pra engolir um intestinador. Falar merda, meu amigo. Se falar... Aperta o botão. Aperta o botão. O que chute que Star Wars, meu amigo? Isso explode. O que seria legal, rapaz? Se ele entrasse com um colar com uma luz piscando no pescoço. Tipo, pô... Não fala DLC. Maneiro ia ser se ele... Presta atenção. Se ele falar DLC, ele vai tomar um labarrecão. Porque ele tá com o intestinador, hein? Tá ligado? Ele passar a diferença inteira com aquele ponto vermelho brilhando pra teste. Caralho, o Bruno Brito manda muito bem. Ele falou que parece o vilão do LazyTal, cara. Do LazyTal, mano. Do LazyTal, mano. Ele podia, inclusive, andar daquele jeito, assim, cara. É ser irado, mano. Para muitas pessoas, isso significa... Calma, mano. Eita. O que tá acontecendo aí? Para outros, isso significa... A gente jogando no celular. Ai, meu Deus. Mas para todos, isso significa... Olha, amigo, Rafael. Tá em tão bom pro celular, cara. Olha, puta, que foda. Sei lá. A gente não presta atenção aí, pessoal. A gente tá dançando pra falar. A gente fica no outro lado. A gente ficou enxergando o cara, e a gente nem... A gente nem presta atenção. A gente não tem visto de streaming de jogos. Ah, tá. E os brasileiros estão fora dessa. Sim. A segunda parte disso, é a inscrição. E nós começamos... A gente não tem visto... A gente não tem visto... A gente não tem visto... Cara, o Felipe falou que o vilão do... LazyTown morreu no começo do ano. É, ele teve câncer. Ó, ó, ó. Morreu, entre aspas. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, Leon. Veja que ele tá aí, ó. Subiu de leve. Puta! Madden! Caralho, eu... Você tem noção? Eu só consigo pensar na quantidade de loot box do Overwatch... Que eu tô despeitando. Eu também. Ó, Bruno. Daqui a pouco, hein. Quando acabar essa porra, vamos lá. Isso é a polícia. E o terceiro, vai lançar depois desse ano. Então, isso é um pouco depois do ano. Mas, se você quiser começar agora... Pre-trial, hein? Pre-trial. A palavra mais, por favor. Pre-trial. Ó, vou até botar o Red aqui. O que tá acontecendo? Ah, tá. Eu... Pre-trial, pre-trial. Play them first. One membership. A blowing... Monitor. Tá tirado quando eles botam essas músicas de rap, né? Porra, né? A gente é muito do gueto, maluco. Mas, porra, porra... Batman. É. Enquanto eu vou pra casa e escuto música clássica e Planeta e Dominação Mundial, eu boto essas bolas. Vamos lá, começa essa porra, essa conferência. E um carro de fogo. E um barco de fogo. E um barco de fogo. E um barco de fogo, maluco. Achei que eles iam enrolar a metade da conferência. Cara, é bom que eles mostrem o Antônio. No ano passado, porque no ano passado foi só... Foi só FIFA e... E Star Wars, porque acabou a conferência. Não tem mais nada. Ah, hoje vai ser só o Antônio, maluco. Tô esperando o Antônio também, lá. Vem, cadê o Antônio? Então, eu estou aqui, sentindo dentro da... O Antônio vai ligado. O Antônio vai ligado. E eu só acabei de encontrar o Vins Afton. E você é a audiência do Respawn. Vamos lá, Vins. Vamos lá, Vins. Vamos lá, Vins. Eu amo essa menina. Eu amo essa menina. Eu amo essa menina. Eu quero dizer, alguém super emocionante sobre esse evento no PC, certo? Sim. Então, vocês podem ter visto que o Vins estava tweetando ontem. E tem sido um monte de especulação. Então, vamos lá, Vins. Eu gosto do jeito que ela olha de rabo de olho para a câmera. Eu quero dizer, não estamos prontos para mostrar todas as nossas meninas. Estamos trabalhando em um monte de coisas. Estou. Olha, olha, olha. Ah, meu Deus. Mas... O que foi que ele está falando aí? Um pequeno tidbit. Ah, Star Wars. Que saga demorável. Se estão mostrando esse maluco sentado, vocês estão mostrando esse maluco sentado na plateia. A chance de ter alguma coisa concreta para a gente especular nessa porta sobre esse jogo específico é zero. Zero. Então, o nome do Star Wars é Jedi Fallen Order. Uh! Então, Star Wars Jedi Fallen Order. É. Então, eu acho que eu vou pedir umas coxinhas do Haggat. Então, isso significa que... Porra, Pita. Você está falando de Haggat. Eu comi no Haggat. Agora eu me lembro. Exatamente. Comi coxinha. Não. Coxinhas é... Que com uma... Filha da puta. Tá bom. A gente vai falar. É bom tomar um daqueles remédios. O Bruno fazendo piada no chat. Vê o que que ele fez ali. Então, como ela pode contestar... Ó, ó, ó. É isso mesmo, cara. Vamos ficar conversando sobre o jogo para te mostrar alguma coisa. Caralho. Eu não tenho o que mostrar, né? Se fosse para mostrar... Se fosse para mostrar... Se fosse para mostrar, a luz estava apagada, ia aparecer aqui. É. Tipo, nada a ver. Vai ser isso. Vamos ficar lá. Olha só, esse homem. Esse homem, ele está quase chorando. Ele está todo cagado. Então, eu acho que as pessoas estão ansiosamente querendo saber. Tipo, quando podemos jogar o jogo. Olha os olhos cheios de lágrimas. Marejão. Tipo, não é esse ano. Não é esse ano. Tipo, não. Não é esse ano. Esquece essa merda. Esse ano tem o Antônio. Vê o Antônio aí. Falando nisso, tinha pré-orda do Antônio. Estava 50 dólares. O Antônio parece ser bom. O Antônio é exclusivo do Xbox ou vai sair para PS4 também? Não, é. Lógico. Foi ótimo ver você. Obrigado por entrar no show hoje. Temos um pouco mais de notícias sobre Star Wars. Star Wars, Atos, e vamos lá dentro. Puta. Mostra mais Yokes, pelo favor. Cara, a gente, vamos tratar hoje. Meu nome é esse ano. Acabou de acordar, cara. Para o Chubacca. Esse cara parece o filho daquele ator lá do Hellboy, né? Não. Ele parece... Ele parece um dois de verde. Como é que é o nome? O cara mais... Mais horror. Nossa. Qual o nome é que é desgraçado, cara? É... Esqueci, cara. William Dafoe. William Dafoe. Ele é tipo um William Dafoe hippie. Um William Dafoe peludo, né? É... E com o Chubacca. O T-Lux! Ah! Caralho, derrubou, mano. Não, só uma ilha, só uma ilha. Cara, já deu... Já deu um... Já deu um loop no vídeo. Olha ele. Tá dando loop de novo. O que que tá acontecendo, cara? O que foi? O que foi? O que foi? Não, vamos manter o costume da Yage. Cagão. Então, como vocês podem saber... Estamos atualmente... Ah, eles soltaram esse trailer ontem. Que pariu. Que pariu. O que que é isso aí? Ah! O cenário do filme novo. Ah, não. Isso aí não. Ah, não. Ah, sim. Tá certo. Ai, que borra. Ninguém vai tentar ver esse filme hoje, né? Porra! Ai, não tem nada. Esse jogo é bom. Foda que os caras cagaram muito feio na hora de lançar essa porra. Agora estão tentando reduzir o estrago. Ele tá dando loop de novo. Tá dando loop de novo. Tá dando loop de novo. Tem que ir falando alguma coisa. Tá aí ó. 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 Esse bounty hunter aí. Esse bounty hunter que a Leia rouba a roupa dele. É o Bullsh. Bullsh. Não é? Bullsh. Bullsh. Pô, os caras não tão mostrando o vídeo. Tão mostrando o GIF, porra. É porque eles soltaram o trailer ontem, gente. É o que ele falou aí. Todo mundo se oferece. É. Porque tem a temporada agora do HanSol. O conteúdo do HanSol. No final do ano vai ser a temporada de Clone Wars. Ah, olha aí. É o que eu falei, cara. É pornografia pra quem gosta de Star Wars. É. Vale a pena. Porra, eu acho que tá 60 prata, sei lá, uma promoção. Olha, já lembra o Grievous. Pô, isso é maneiro. É maneiro visualmente. É o pessoal animais de merda de todos os filmes. É maneiro o desenho animado do Tata Fox. Não, não. Não estou falando de desenho. Estou falando de filme. O filme é uma merda. É uma merda. É uma merda. Eu sou da polícia que não precisa ver os três filmes. Você pode ver só o desenho animado do HanSol. Eu sou da polícia não funciona nem melhor. Funciona melhor do que ver a trilogia aqui. É o Senhor Dark Lord e o líder da aliança separatista, Count Dooku. Assim como alguém para trazer o balance à força. O Canadá, esse jogo é muito barato. O alguém tá falando aqui. Caralho, é o Mephistófolis. Mephistófolis. Caralho, é o Mephistófolis. Agora, sei lá, não. O box agora é a gente não ser pra prato do jogo. Aqui tava... O que? Tava 29, eu acho. Tava 29, eu acho. Tava 29. É um jogo de Guerra nas Estrelas, galera. É, não era pra tá. Tava 30 reais, Paulo. Muito obrigado pelo presente esses caras. Eu fico pensando na quantidade de artista, da galera animador, Modelador, que fez um disparaço com o coração, sei lá. Não teriaencavação sem o que você. Então, obrigado, por ser shooty e pra vocês terem um pouco se divertido. Aí, na moral, fiz a modelagem de Dark Cloud. Tô gostando do Darquinho. Darquinho sem ninguém pilotando ele. Ah, não! Conravo 2. Ah, que saco, cara. Sério mesmo, cara. Tomara que ele ia morrer dessa porra. Aí ele encontra um farol, tipo Bioshock 3. Caraca! Maneiro, esse é legal. Ah, o Rebelshock. Caralho, mas que drama pra essa porra esse jogo, não era pra ser um jogo fofo? Aí, Rafael! Ih, caralho! Caralho! Parabéns, cês tão adivinhando tudo mesmo. Bioshock 3. Ah, esse cara já não teve novo Bioshock 3. Parece, né? Ah... No Unravel... Ah, não, cara. Não, cara, não mesmo, cara. Não, cara. Ah, que saco. Não, cara. Já vi um gato, né, cara. Desenrolar essa porra desse bicho tudo. Mas... Ah, um multiplayer, agora é isso? Tem outra porra, viu? Ah, vai, deixa eu falar. Que ver. Ih, caralho, cês tão malucos, cara. Cês vão fazer um novo Bioshock 3. Aí, gente. Aí, juntaram os babadinhos. O cachorro quando termina de trepar. Peru com peru. É isso aí, né? Tá bom. É um jogo sobre... primeiros começos e chances de segunda. Ah, que lindo! O bonequinho de lança descobriu que sua sexualidade se conectou com algo novo e lindo juntos. Quando aparecer alguma coisa boa, cês me acordam, por favor. Ah, ele é feito pra jogar qualquer co-op, sonho. Ah, ele é só co-op. Ah, ele é só co-op. Agora sim que eu vou jogar. É, porque se o anterior já teve alguma dificuldade, imagina isso. O foda é que, pô, o primeiro jogo era bem feito pra caralho, mas a plataforma era muito chatinha, cara. Olha aí, o Hoff tá aqui, ó. Unravel Battle Royale, mano. É, é, é um amigo amigo. É, é um amigo amigo. É, é um amigo amigo. Olha, cara, a gente pode ficar pulando, pula-pula. Amarrados, na parte do jogo. Caralho, gente. Eu quero mostrar pra mim agora. Então, eu trouxe algumas ajuda. Então, eu trouxe alguma ajuda. Olha, eles vão mostrar ao vivo o jogo, hein? Puta que pariu. Caralho, agora sim. Agora eu compro. Agora é de verdade. Eu não sei porque eles insistem com isso, cara. Tem uma parada com estrangedora, é você botar uma pessoa jogando. O jogo jogando o jogo em co-op com você. É, é. Slackline. Vamos tá fazendo Slackline. Que porra é essa? Ih, que que é isso? Eita! Tu virou, né? Sem tiro. Ó, trapaceou, hein? Trapaceou, trapaceou. Eu vi, hein? Eu vi, hein? Seus merdas. Seus merdas. Ah, cara. Eu vou jogar sozinho, mas tem que jogar com os dois personagens. O foda é que assim, quem jogou primeiro sabe, cara. Eu joguei muito pra cá. Eu vi que o Master Prime tava me ouvindo sem fone enquanto eu falava merda. Caralho, tem uma galinha que eu não comi ele, cara. Olha, se eu fosse uma galinha, a última coisa que eu ia querer comer é essa merda, cara. Ah, se eu fosse uma galinha, eu ia querer comer qualquer merda, cara. Comer qualquer merda, né, cara? É pedra. Não, jamais, cara. Isso é a galinha, cara. É, porra. É uma galinha preta de macumba, é feia pra caralho, né? Logo, logo tu vai botar uma porra numa bola pelo cu, cara. Com motivo nenhum, cara. Comer merda, comer merda, comer merda. Eles vão enforcar a galinha, mano, que é isso? Ah, ia ser irado. Ia ser irado, mano. Aí eu compraria galinha. Caralho, imagina ficar uma galinha pendurada. Carregar uma galinha pendurada pro pescoço da fase inteira. Eu vou fazer a galinha pendurada pro pescoço da fase inteira. Caralho, eu ia bater pra caralho. Galinha pendurada pro pescoço, viu? Normalmente. O jogador do pescoço da fase inteira. Esse jogo, quando saiu também, foi tipo, sei lá, 40 pratas e não deu 2 meses. Sei lá, caiu pro metade do pescoço da galinha. É, o que vai acontecer. Dessa vez vai sair por 20 e vai ser por 5. Eu pensei que a galinha ia comer ele agora. Mas a galinha não vai comer essa porra. Bom, sinal de que vendeu, porque os caras lançaram 2. E eu vou pegar você. Aqui você vai. Que jogo de ouro. Que jogo de ouro? Ok, você vai. Vamos jogar com a galinha, você é melhor. Vamos jogar com a galinha. Porra, pode crer. É até a criança ali. Os fantasmas aí atrás, caralho. Quem jogou o primeiro é tipo, a parada é sobre memória. Oh meu Deus, eu tô tão drogado. O jogo é sobre o que, você falou? Tem a ver com memória, sacou? O primeiro só a gente passando a uma mulher. Tudo tem a ver com histórias que a mulher passou. Nesse só é uma galinha. É. É, só que talvez seja um peru mesmo. Uma galinha. Não, peru. O jogo tem uns 10 minutos. É, é um urubu. Ok, seu turno. Mas que saco, cara! Que jogo chato! Caralho, já tá o que? Meia hora mostrando essa porra. Não, não tem. Não tem nem 10 minutos o vídeo. Não, tem nem 5 minutos. Caralho, pra mim já faz meia hora já que eu tô mostrando essa porra. Que pariu. Parece que eu me droguei, mas... Me droguei mal, sabe porra? É, a galinha... Ué, morreu a galinha? Ah, morreu a galinha? Ah, morreu a galinha? Ah, morreu a galinha? Ih, pegou. Pegou, hein? Quase. Porra... Podia simplesmente atensar a galinha aí. Destroçar esses dois otários agora, né cara? E... E... Vem embora daí, cara. Podia ser só um trailer, né cara? Tudo que já conhece a porra do jogo. Como é que é o último? E... Antes de eu ir, eu... Quero mandar um pouco de amor para a galera. Verdade, cara. São dois diabinhos ali, cara. São dois eixoszinhos, tu viu? Tem x-frame, cara. Ah... É... Porra. Caralho, esse monstro é retardadaço, cara. Também pra pensar porra desse jogo aí, né? É... Chega, cara. Caralho, eles voltaram. Caralho, cara. Era isso que tinha que ter passado. Só o trailer. Não precisa de mais nada. Sim. Tá tranquilo. Estão mostrando as mesmas merda com os outros otoporos. É, pois é. Ai, caralho. Ai, caralho. Parabéns, e aí? Tipo... Nossa, caralho. Ai, caralho. O conto de dois pequenos eixos. É. Tentando pegar uma galinha preta. É. Ela é a pessoa que der maneiro pro jogo. Você é uma galinha preta que foi sacrificada pra Makumba, mas aí o espírito vai e te traz de volta a vida. Aí você vai em busca de vingança. Eu sou capaz. Eu sou capaz de apostar que existe um jogo disso já. Ah, capaz. Opa, eu acho o ID Simulator, cara. Por que não? Qual é o Simulator? ID. ID Simulator. Cara... A galera... A galera tá maluco. Cara, se alguém aqui desse podcast completa esse jogo, vai ser exonerado do Cache. Você acha que eu não vou jogar, né? O IAXS deu o primeiro de graça e não... Eu não perguntei tudo. Nossa, cara. Pô. Aí, na moral, dá um tiro no meu saco, mas eu não me boto. Aí, voltou o vilão no visitar. Não, não é isso não, cara. Tá maluco. Não é isso não? Olha, tá maluco. Outro cara, é esse. Porra, só se ele tivesse sido no backstage e visto um clipe da Shakira, mano. Que ele voltou com a barba pra fazer, que porra... É verdade, olha lá. Ela tá com a cara de cinza. Face Blind, foda. É, o Felipe Broco lembrou aqui que... Desculpa, Brioco. Lembrou aqui que o X já removeu o iD Simulator. Foi só o Gene Sterling fazer um vídeo sobre que eles tomaram bem a coisa. É, vamos tirar. Vai tomar no cu, né? Ah, EA Originals. 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 Alguém jogou esse programa? É, alguém jogou essa merda aí? Eles têm esse programa? Não. O... Eu quero jogar, só que ainda tá muito caro. O... Sabe quem eles têm esse programa Originals? Porque eles sabem que o resto do conteúdo deles não é original porra nenhuma, é isso? A gente tem que ter um selo chamado Original. Enquanto... Em março, esse jogo caught fire. É innovative, é divertido... E é algo fresco... Tem alguma outra coisa depois dessa? A Revel 3. Não, cara. Ui, é só isso. Conferência? É isso hoje. Ah, tá. Conferência. É que a Microsoft Bethesda. E a Devolver amanhã também, né? É. É, a Devolver é só um vídeo, né? Não tem nada... Não é bem horrível. A gente não vai transmitir, cara. Ah, se a gente tiver aí... Vamos lá. Vai ser engraçado transmitir a Devolver. Eu acho que é meia-noite. É um bom horário. É. Vai ter dado pra jogar bastante Overwatch. Pera aí. Meia-noite de sábado pra domingo e meia-noite de domingo pra segunda. Domingo pra segunda. Domingo pra segunda, né? Vai ser mais difícil, então. Ah, cara. Até parece que vai estar dormindo. Boa. Vai. Boa. Boa. Ih, olha aí, ó. Mar da Solidão. Mar da Solidão. Se for co-op vai ser muito irônico, né, cara? É, na verdade é um... Beto Royale. Beto Royale de piche. Eu ainda lembro... Foi? Durante o piche, como entusiastica a partida foi. Ela correu uma maratona antes de chegar aí, né? Como é que ela tá? Como é que ela tá, Paul? Caçada, tá? É que ela tava transando antes de entrar. É que ela tava transando antes de entrar. Caralho. 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 Sacrola." Caralho. 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 Quando você fica soltando, ele se torna com um piano virtual. Está no centro de tudo. Você vai ver aqui e espero que você se sente enquanto eles estão em SOS. E você faz esse conceito tão importante e tão único como esse. Ou isso, ou eu só tenho jogo merda. Eu fico tão feliz, caralho, o Rafael falou lá no First of the Moon. Aí eu fiz um merda. Aí eu peguei e eu joguei. E foi tão bom. Tão bom jogar um jogo de videogame de novo. Não é bom jogar jogo de videogame? Que porra é essa que essa mulher está falando? Eu não sei. Eu não estou preocupando. Você não está nem ouvindo o que ela está falando. É. Eu só estou vendo a gente lá, cara. Parece aquelas mulherzinhas que ficam fazendo aqueles... Negócio surdo mundo lá e lá. Não estou ouvindo o que ela está falando. É, exatamente. Cala a boca, cara. Calma, gente. Ela está falando do mar de solidão. Cara, não tem nada no mar de solidão. 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 É, é um aquário. Você vai comprar um aquário e vai ficar olhando ali. Caralho, mano. Cala a boca, vai embora. Caralho, a revolta. Caralho, a revolta, cara. Mas não mostra nada. Você vai falar do Antônio. Caralho, vai sair dentro da água o Antônio. Assim, vai ser foda. É, cara. Tu vai ficar olhando. A camisa do Antônio. É, eu estou te chamando de orelhudo aí. Tu está dizendo que estou sem barba e parece que Kylo Ren. Kylo Ren. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, né? Tira a camisa com aquele peitoral de cinco metros de largura. Com a calça no umbigo É isso, não vão mostrar nada do jogo Ou o jogo é só aquilo Vai ter, valeu, ano que vem, valeu Vai sair o Darth Vader, usando o mar ali Caralho, vai ter o Darth Vader Só que não teve Foi que eles tiveram que buscar o desenvolvedor sentado na plateia Caralho, ai agora aparece a Fortaleza da Solidão Caralho, você viu o personagem principal aqui, a mulher cabeluda? É a Conga, maluco, calma Calma, a plateia, eu sou amiga Caralho, é a Conga mesmo É, não tem solidão nenhuma nessa merda Na verdade tem um monte de bicho parecido com ela Calma, Conga A gente tá muito choque de cultura hoje Nada minimamente emocional e intelectual vai levar a sério Pode ser, contando que seja maneiro É, eu vi o mar abrindo Enfim, deixa eu voltar pra volta Eu tô muito punk hoje Olha a camisa merda que eu tô usando pra dormir Ela tem furos E ela tem, cara, uma casca no sovaco Ah, mas é a proteção do sovaco Caralho Proteção do sovaco todos tem Basquete, puta, agora sim Ano passado não teve Eu não achei o esporte de verdade, né? Não põe futebol não Caralho, Paulo, na moral Porra, mas é mil vezes melhor que futebol Se você acha 50 milhões de vezes melhor do que futebol Muito, muito melhor do que futebol Mas não tem o Gornaldo E aí, como é que vai? Quer ser engraçado ele jogar a Gorda É, vem o futebol, né? Ele podia ser a bola Porra, tu compra teste, tu compra olho Tu compra tudo, mano Tudo deve ser Você compra mesmo, de verdade Desculpa, desculpa E ele gasta, né? Ele gasta de verdade Vai ficar agora 45 minutos Mostrando essa merda, não? Não, agora foi Ah, tá It's in the game Porrinha E aí O quarto desse garoto é muito louco Meu nome é Shea Kivlin, a.k.a. Young Kiv Eu sou de Seattle, Washington O único gol de mim é o meu E aí, olha lá Ficou pra lá dando Quem é isso? Chateado Ele deve ser o campeão do Madden Ele é aquele moleque que sofreria bullying nos anos 80 Pô, ele tá chateadaço, mano Porra, ele tá jogando Madden, porra Ele tá pensando assim, porra, ele tá jogando um jogo mesmo É, porra, ele tá jogando essa merda, essa madden Cara, quem que tem orgulho de ter uma porra de um cinturão Madden campeão retardado dessa merda, velho? Cara, claro, isso não vai valer, sei lá Se vier com o prêmio de dinheiro, até eu fico feliz Eu acho que vem, né, cara, então eu acho que ela faz graça, velho É, pois mesmo Ah, eu quero prêmio de dinheiro e não vendo essa merda aí, sei lá Por que que esse cara que tava fazendo passapada? Fresh Prince of Belé Tô de sacanagem, sabe isso, bicho? Pochete é a maior moda aqui já tem uns 3 anos É, não tem, não tem essa não, cara Carnaval só dá pochete Ah, mas tem que ver as pochetes do Canadá, mano Tem umas pochete bonitas pra caralho, vou até comprar uma pra mim. Mas não explica por que esse filho de uma puta tá usando uma pochete agora. Ele vai tirar alguma coisa da pochete pra mostrar? Ele tem medo que roubem a pochete dele? Ei, ei, cara. Se deixar a pochete lá vou tirar o dinheiro dele. Então eu peguei o Madden e primeiro eu vou fazer o Outfit. De repente eu fiz o meu primeiro turno, mas eu não fiz a decisão, foi na mesma hora que a minha graduação. Uau, ok. Cara, eu vou fazer o número um. Eu juro por Deus, que o próximo jogo eu vou fazer o meu primeiro turno. Porra, Pita, eu tava pensando nisso. Eu pensei comigo mesmo que se eu tivesse lá no meu meu quartinho, viando a sabendo do YouTube eu já tinha ligado o meu último turno. Vai, cara. O que que é? O cocaína? Ah, não. O joelho do cara. Parecia cocaína, mas eu nem pensei que era cocaína. Você ganhou 800 gramas. Aí entrou o Maradona também aqui. Cheirando no... pode dar tela, né? Cheirando no rabo do... Cheirando no rabo do... Olha aí, tem... Olha aí, olha aí. Vou beber água, hein. Cara, essa calça de toalha mesmo de voca, tá me incomodando muito. Olha, roupinha de Press Princess Bellator, até vai. Você tá me incomodando. Tá de pochete. Por que? Ele não podia ter deixado essa pochete com alguém, tomar no olho do teu c**o. Custou 300 doll, aí não pode deixar matar. Tinha que ser simulador de traumatismo caniano essa porra desse esporte aí. Tá provado pra amar. Mas baby deixa a galera retardada. Se fizessem um jogo de futebol americano que muita gente acha que é o melhor esporte do mundo, igual o Paulo acha que o basquete é o melhor esporte do mundo. Podiam fazer uma versão dele meio Mortal Kombat, que os Night Elite sabe que você vê os traumatismos ósseos conforme você forra. Tá ligado? Vocês lembram de Zombie Football League? Não. Era um jogo legal, vai. Era um joguinho pra você passar algumas horas no seu final de semana, mas ele não era bom. Por que que não faz um jogo fodão desse aí na hora que tu choca com outros vídeos? Cara, eu acho... Porque a galera quer realismo, tudo bem. Pode ter esse, pode ter um vídeo mesmo. Teve um vídeo que eu procurei outro dia de novo do The Onion, cara. Que eu acho que eles tiraram, acho que a EA deve ter puxado a orelha dos caras e estiraram do ar. Que era uma parada dessa de Madden, que o próximo Madden ia vir com... Sensores de dor, sacou? Você ia botar um colete aí e ia sentir as porradas, cara. Parece um maluco vomitando da mesma jogada. Tô aqui que eles tiraram a porra do ar. Assim, eu não tô querendo questionar a qualidade do jogo. Na verdade, é bom jogo. Mas parece ser bom o jogo. Só que acho que... Eu não sei se pros ouvintes do God Mode tem algum apelo. Pra mim, não tem apelo nenhum. Esse jogo de esporte, verdade. Tem um pré-requisito básico que é você ser fã do esporte. Esse é que é o problema. Sim. Bom ponto. Meu Deus, olha só. Um jogo mobile, que legal. Meu Deus. O jogo mobile é você que destruir a base do adversário pra ganhar. Nossa, parece muito legal. Caralho, cara. Por que vocês tão mostrando isso? Ninguém quer saber disso. A gente tá chatão também, né, cara? Porra, deixa os caras de mostrar o mobile deles. Não, deixa não. Não, pra quê, cara? As pessoas vão cumprir essa porra e não tão assistindo isso, cara. Eles vão achar lá na... Na App Store atoa e baixar, sacou de graça. Vai chegar no final e vai falar assim, ó. Vocês podem baixar agora! Parece ótimo, Michael. Bem... Esse cara tá tenso pra caralho. Esse cara aí da esquerda aqui. Ele tá mordendo o lado, cara. Caralho. Gente. O que é isso, cara? É o campeão de alguma merda dessa vez aí. Deixa eu ver. Tive uma ideia. Caralho. Eles fez botar os dois maus pra jogar um jogo mobile agora. Porra, peraí. Peraí que eu tenho que ver isso. Aí, bora jogar as Platons. Malu, competição de virgindade. Vambora. Olha, as Platons dá pra jogar aqui, né? Dá. Porra. Porra. Aí. Qual a necessidade disso, mano? É isso mesmo? Vamos fazer um simulador de ponto de ônibus, é isso? Simulador de ponto de ônibus, é isso? Simulador de ponto de ônibus. Ótimo. Porque os jogadores... Nossa, olha a emoção. Olha a velocidade dos caminhãozinhos. Olha a emoção dos caminhãozinhos do pegar pedra, ó. Pegar pedra. Olha aí. Caralho. Aí vai, a tropa. E aí vai, a tropa. E aí vai, a tropa. E aí vai. E aí vai. Caralho. E aí vai. Nossa, que merda, cara. A polícia, esse caminhão de lixo. Vamos na raiva, vamos na raiva. Aí tem um monte de pedra velha. Vamos sair, meu louco. Já vem um G.I. com... Ah, olha ela indo! Olha ela indo! Olha ela indo! Olha ela indo! Olha a gente. Beleza! E aí vai, velho. Cria-ra-da! Cria-ra de alta. Cara, que bagulho asqueroso, cara. Vai lá, vai lá, vai lá, vem lá, vem lá! Que bagulho asqueroso, cara. Nossa senhora, cara. Dá licença, vou pegar meus sujos, cara. Aí, no final o cara berra. Tá no filo! Porque o executivo do mapa é manter essas zonas de controle. E o InControl fazendo um grande progresso para esse parada. Tem, eles estão lendo essa terra da cara. Ele deu aquela pontadinha agora. Parada! Ai meu Deus! Caralho! Eu não tenho o teu fã de fã de fã ainda não, Tiago. Eu tenho o Tiago aqui, hein? É o que? E o InControl traz o seu primeiro tanque. Como é que faz o que é isso? Dá pra ver a lista dos amigos dos outros? Eu não sabia também. Não, caralho. Se eu quiser desmuecar, eu desmueco, porra. Tem alguém, tem algum castrador escroto aí, dizendo que a gente não pode desmuecar, filha da pães? O que a gente mais faz, hein? Não é como se a gente falasse de piroca no tempo inteiro. O nosso assunto principal fez a piroca de alguém que... E você, que tá zoando, escutasse, mas tudo bem. É... Caralho, já tá o quê? 45 minutos chegando nessa merda aí, jogando essa porra, já não é possível, cara. Caralho! Cara, isso é muito merda, cara. Isso é muito merda. Porra, eu não consigo. Eu vou me matar aí, porra. Eu vou me matar aqui, ó. Cara, só esse jogo aí deve ter meia hora, já. Eu vou me matar aqui. Sim. Não, Ricardo, não me deram o Antônio, não. Eles são péssimos, não. Eles são péssimos, não. Eles são péssimos, não. Vai aparecer Antônio, 2025. Antônio, cancelado. Antônio, crackdown. É... Pega aí meu código, ô Thiago. Pega aí. Todo mundo tá ouvindo. Vamos atirar. Ah, porra, foda-se. Vamos pegar. Onde eu vejo. Onde eu vejo. Cara, burrão. Achei. S.W. 23-18. 25-30. Podia estar vendo uma suruba no CZ e castrou. 39-14. Absolutamente. Nika Knight cruzando, pensando em harassing esses harvesters. Alguém reparou que o Rafael foi embora. Parece que ele não caiu, né? É, pois... O que é isso? O que é isso? Deve ter caído. Pior que foi ele que abriu o chat, ainda bem que não caiu, né? É... Você tá com 1 ou 2 unidades? Ele quer mover todos eles juntos, criar uma boa posição de flanqueira, e tirar as outras. Só que eu preciso pegar o Flatun. O Flatun tá lá no quadro. Você jogou o Pokémon Quest? Não. É, foi uma bela no momento. Falar isso, fiz a pre-wada do Pokémon também. Vamos ver o que acontece. Porra. Estou interessado nessa aí do Metroid, assim, vai ter coisa que a gente vai mostrar. Vai, porra. Só tem dúvida. Aqui ele está. Sim. Uau. Ok, temos nosso primeiro tanque Mammoth em porto. É... Acho que caiu a luz em Petrópolis. É... Ainda bem que não caiu o chat, né? Tá bom, não vai cair, porra. Tão... 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 Antigamente caía, lembra? Acrescent? É... Tá bom. Só. Ah, que triste, cara. Acho que tá exagerando também. Ah, eu recebi, recebi, recebi. Senhoras e senhores, o que vocês já viram foi a revelação mundial. Olha lá, Command & Conquer Rivals. Isso era um Command & Conquer? Era. E olha o que era. E olha o que era. Viu? Você pode baixar hoje. Porra. Eu vou baixar só pra deletar. Caralho. Desperdício. Tá mostrando uma coisa diferente, hein? Ah, não. É o trailer dessa porra desse jogo de merda. Ah, é o trailer. Ah, é o trailer. Foi um monte de Max Steel correndo. Sabe o que seria melhor? Eles mostraram esse trailer antes. Sacou pra galera. Caralho, que foda. Aí a tab. Mobile. Caralho. Já é. Tipo ligar no banheiro, né, cara. Paralho, cara. Aqui vem alguma coisa interessante, cara. Olha. Tem aquele verme no Duna. Cara, a cada trailer desses que eles botam, o Enten tem mais obrigação de ser foda. Ah, olha o gameplay. Tem que compensar essa merda que eles sabiam. Antônio. Pô, careca. Nesse careca que parece em todos os jogos. Cara, imagina o cara que é fã de Command & Conker, cara. E aí vem um trailer desses e... Porrada de cara com um negócio mobile, cara. É uma lágrima solitária. É por isso que eles mostraram o jogo antes. É. Mano e Conker, por um novo general. Dive. Dive. Pô, né, Paulo. Olha o Paulo aí, ó. Olha o Reaper, mano. Nem deve saber, mano. Será que Paulo sabe quem que é o Reaper? Acho que ele não sabe. Sabe o que? Quem é o Reaper. O Reaper do Overwatch? Olha, ele sabe. Posso me jogar o jogo, eu não sou retardado, surdo e cego, nem nada. Caralho. Então ele ouve o que a gente tá falando, olha só, ele não finge só. Olha, cara, ele deve ter uma conta escondida e jogar essa merda, cara. Aí, ó. Cara, eu só lembro da galera. Pra quem achar conta escondida do Paulo. Tudo bem. O meu monitor também desligou, eu tô jogando no... Tá pelado em casa, viu? Não, tô não. Eu vou perder, cara, porra, eu vou perder. Tá jogando? Porra, mas eu tenho que levantar e pegar fila, né? Vou lá pegar fila. Não, todo momento que a gente investe a gente tá te dando dinheiro, seu filho da puta arrombado de puta, caralho. Vai tomar no cu. É, fez de bonito, Tim. Eu tô aqui. Olha o discurso de ódio, Paulo. Vamos desmonetizar o canal. Haha, malucos. Desmonetizar a manhã a gente vai ter que pagar no YouTube. Eu tô aqui. Tá, cara. Tá, cara. Tá, cara. Tá, cara. Deixa eu aproveitar pra... Play to give. Joga pra dar. É. Joga pra dar. Joga pra dar. Hahaha. Ou no caso da E, dá pra jogar. É. E pra celebrar isso, nós contribuímos um total de 1 milhão de dólares a três caridades que compartilham a nossa visão. Cala a boca, cara. Mostra o jogo. Caralho, cara. A hora que ele fala de caridade no último vídeo. Cala a boca, porra. Tô aqui pra caridade. Tô aqui pra jogar, porra. Não, gente. A gente tá muito... Tá muito azedo também. Vamo lá, velho. Tipo... Foda. Foda. O cara tá divulgando National Bullying Prevention. Tipo... Caralho. A gente tá divulgando National Bullying Prevention Center em... Videogame. Da EA. Da EA. Da EA. Da EA do Bullying. É o lugar que mais tem Bullying que o jogo. Ah. Não consigo imaginar, então, né? Ah. Não consigo imaginar, então, né? Eu não guardo jogo, não, desgraçado. Tu nem joga videogame. Tu nem joga videogame. Oh, 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 oh. Agora, sem mais adiante. Vai rolar o Antônio? Ah, oh, Antônio. 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 Ah, oh, Antônio? Isso aí mesmo? É o Antônio. Criando... Alterando... Destruindo... O Anthem é tudo que eu vi uma parada que me deu tanta saudade de jogar Dash. O que? É um jogo. Dash New. Não, eu vi uma transmissão. Eu vi uma transmissão nossa que eu tava muito maravilhado porque o áudio era o blending que o jogo fazia. Um áudio. Olha, Super Hero Lending. É, eu vi aquele... Algo está fora. Ele quer nos destruir. Cara, eu caguei com esse vídeozinho, cara. Eu quero ver o gameplay dessa merda. Na tese, isso é o gameplay. Não, isso não é o gameplay, é que nem na cara do caralho. É. Hum... É isso, vai ter classe de mago, gol no Dash mesmo. Cara, só vai ter gameplay dessa porra em alguma conferência da Microsoft, da Sony. Não, não, não. Pode aparecer agora. Vou mostrar agora, Paulo, o gameplay. Né? Você não... Vou mostrar o gameplay daquela merda de celular, porra. Não vou mostrar o gameplay disso aí, porra. É, porra. Pode. O cara tá com uma cara boa pra caralho, mano. O cara tá com uma cara boa pra caralho, mano. O cara tá com uma cara boa pra caralho, mano. O cara tá com uma cara boa pra caralho, Wilson. É, parece que não. Cara, vai ser sempre boa, cara. Parece que tem, que é bonito. É, geralmente esses jogos são mais bonitos de sempre, mas... Então, né. Porra aí! Ô, Lupita, a gente tem que fazer Salmon Run, hein. Tem um chapéuzinho de marinheiro que eu quero pegar aqui. Ah, gameplay, mano. Antônio, Antônio. Essa porra. Antônio, 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 caralho, pisca pra caralho, Antônio. Porra, Antônio, Antônio. Você quer Antônio? 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 Porra, Antônio. Porra, Antônio. E quatro cadê? E quatro cadê? Não vai sentar a bunda aí e ficar falando a porra do negócio não, né? Sim, vai ter um bate-papo com os divulgadores agora. É, tipo... Então, eu sei que todos vocês, como eu, tiveram muitas perguntas sobre Anthem desde o ano passado, porque todos somos fãs de BioWare. Então, vamos fazer algo um pouco diferente para o resto do show, e vamos tomar um pão profundo no Anthem. Então, se vocês tiverem um fãs de BioWare para conversar conosco, senhoras e senhores, por favor, dê um bom abraço para o Júlio Hudson, Mark Derry e Kathy Nussard. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera, por virar hoje. Sim. Muito emocionante. Então, Casey, vamos só entrar e começar com você. Então, nós sabemos que vocês todos começaram... Deve ser. A galera é muito feliz do cliente, cara. É muito feliz do cliente, cara. Claro, cara, eles devem estar tensos pra caralho. Ah, pô. Eu gosto desse Curly molhadinho. Acho que fica irado. Já usi meio Michael Jackson, né? Por que as pessoas têm essa perna de galinha? Quando piscou, todo mundo falou que veio o Jack e Tia também. Pelo que? Jack e Tia? Caralho, depois pega esse vídeo e vamos fazer isso, cara. Você pode fazer isso também. Então, essa foi a visão inicial do jogo. Não um MMO, não um jogo de multiplayer, com histórias em cima. Mas algo novo e diferente, com a equipe. Soul Glow? É, tava cheio de Soul Glow. Ah, o Claudio Marlon acabou de falar isso sobre Soul Glow. Soul Glow é bom porque ele tá usando essa cadeira que só vai até as costas, né? É maneiro quando o cara usa Soul Glow e senta no sofá que aí fica aquela marca. Caraca, olha aí. Ô Antônio. Esse é o Antônio. Esse é o Antônio. Finalmente vimos o Antônio. Agora, você pode construir uma solução para isso, mas você tem que, realmente, construir dentro do core do jogo. E isso é o que nós tentamos fazer com o Anthem. Não se torna o nosso mundo, minha história. Então, quando você está fora no mundo aberto, o mundo é muito perigoso e você está focado em sua missão. E isso é onde outros jogadores e você tem que jogar com você. Não, os quatro. Tem um papo com esse aí. Você me chamou? Não sei. Você está jogando? É que não está parecendo nem que está online. Não, pô. Parou aí, eu desliguei, pô. Cara, na coqueluche do momento agora é mostrando a mesma parada cinco vezes, né? Tipo, ele mostra um vídeo, aí mostra um novo mesmo vídeo. Então, eu vou te falar, gente. Não estou mostrando vídeo. Estamos usando vídeo. E aí, quando eu terminar minha missão, eu volto a uma base, tipo, Tu pode voar indefinidamente? Que maneira. E isso é uma experiência de single player. Eu coloco minhas recompensas, eu falo com alguns personagens, eu experimento as escolhas de minha atividade. É, eles estão tentando dizer assim, Não, gente. Vai ter história. Vai dar para jogar os dois juntos. Estou tentando empurrar aí. Paulo vai comprar no lançamento. É Craiglist. Paulo vai comprar no lançamento. Paulo vai comprar no lançamento. Paulo vai comprar essa porra no lançamento. A Priorda, né? Já abriu o Priorda. A Priorda está lá. Vai superar todos. Mais barato que o Craiglist, Paulo. Olha um buracão. Porra. Se eu já vi um buraco na minha vida, pensa num buraco. Porra, pensa num buraco. Ah, viu qual é a parada, né? Os caras vão fazer uma... Aquela parada que Destiny falou que ia fazer, não fez, né? Pegar um jogo e expandindo ele, sacou? Ah, mas eles estão falando nisso. Então, Kevin, eu queria te perguntar. Ah, eles estão falando nisso. Porque o Destiny deixou muita margem pra você... Entender o que não funciona, sabe? Se eles forem malandros... É só, eles não repetirem o Destiny 2. É só, eles não repetirem o que o Destiny fez no Destiny 2. Aprender com os erros dos outros é fácil, Mau. É. E assim, agora... Vamos levar em consideração que chega a ser meio sacanagem com a... Não, 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 não. Não fez direito. Não, não, não. Não fez direito. É, quando eles lançaram... Eles não tinha tanto feedback do que que dá pra fazer, o que que não dá, o que não dá, o que não funciona, o que não funciona. Agora os caras têm. Tipo, e que bom. Tomara que eles aprendam uns erros e outras companhias e façam um jogo foda. Não, não vai ser. Não, não vai ser. Porra, de vez, parece ser maneiro. Parece. Tudo parece maneiro. Até o Command & Conquer, lá, quando você vê o trailer, é maneiro. É... Não, não é maneiro, não. O trailer é. O trailer é. É. Qual é o processo de criar um jogo como o Destiny? É, é algo que nós fizemos algumas vezes no BioWare. É realmente a parte mais difícil de começar, você pode se ver o tempo inteiro, como você tá bonito. Entendeu? Então, pra uma pessoa que gosta de estilo, de escutar... É, você não vai estar vendo só uma arma na sua frente. Você vai estar vendo seu corpo. Ah, tomara que ela olhe no rabo de olho pra câmera de novo. Cara, por favor. Ou ele. Não me importa. É, o cabelo do cara nem mexe, mano. E depois, quando fazemos isso, nós ainda precisamos construir tudo o resto da coisa. E o que nos enloquece, é pensar em... Eu acho que eu já vi essa porra desse trem caído, mas... É o GIF. 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 Caralho. É loop mesmo, né cara? Os caras tão sem trailer. É o GIF. É o GIF. É o GIF. Uma vez eu tive um trabalho de faculdade, e claramente ninguém sabia o que era pra fazer, aí um cara pegou uma... Era pra falar sobre o branding, aí um cara pegou a embalagem de um Hot Pocket que ele tinha acabado de comer e foi falar sobre a embalagem. E aí ele tirou zero na parada. É claramente um Hot Pocket que ele tinha acabado de comer, e aí ele não tinha trabalho, ele só tinha um pedaço de lixo, só isso. E... Aparece isso essa conferência. Aparece uma embalagem de Hot Pocket. O que eu falo não faz mais sentido nenhum. Mas, além disso, nossos antigos rivales, o Dominion, eles descobriram a maneira que eles pensam de weaponizar o Anthem da Criação, e então, nós temos que... Aquele cara... O cara que tá mais numa estranhidade ali não falou nada até agora. Eu ouvi falar dessa armadura de poder um monte de coisas diferentes. É um suit? É um javelino? Qual é o termo de cano aqui? Olha aí as classes aí. Um dos javelins, e há quatro, e cada um tem habilidades unicas. Tem o Ranger... Gostei desse, Intercepto. Intercepto já escolhi, já escolhi. Me processa, foda-se. Me processa, foda-se. Tá com as falas? Meus na... Mas a coisa que você lembra é... Como você disse, você não é um suit, você é um freelancer, um piloto, o que significa que você pode decidir qual suit você quer usar, baseado em seu mood, baseado em seu jovem, baseado em seu jovem, aquele mago ali é maneiro, né? Não foda-se, eu vou pegar o Intercepto, cara. Então, realmente, o que isso nos permite fazer é... Nós construímos os suits para parecer como eles são construídos dos materiais do mundo. Então, cada um tem suas próprias habilidades. Então, vamos olhar para o Ranger agora. O Ranger é um suit mais generalizado, capaz de fazer muitas coisas diferentes, realmente é designado para um combate pessoalmente e pessoalmente. um combate pessoalmente. um combate pessoalmente. Um combate pessoalmente para fazer suas próprias próprias, qual tipo de opções de customização será disponível no Anthem? Olha, roupinhas pra caralho, Peter. Ah! É isso aí. Vira a posto vira herói, qual que é? Por favor. Isso não é nem roupinha, isso é pintura, isso é a coisa mais básica que possível. não sabe o que você está falando, tu não joga de limpeza. Rapaz, está falando, é o que a gente quer, a gente quer brincar de barbecue, não vem com esse choque de realidade não. Deixa as crianças brincar. Mas, na verdade, Jay Legato tem uma pergunta sobre a customização. Lootbox, caralho, o que ele está rolando no chão no fundo lá. Espera aí. Então, nós vamos ter alguns itens cosmetics e vanidade, que você poderá comprar, mas você sempre vai saber o que você vai comprar para gastar algum dinheiro. Ok. Não é pay to win, não tem lootbox, tá bom. Então, isso significa não habilidade para gastar dinheiro no game play. Claro! Não é pay to win, não tem lootbox. Eu vou colocar no nosso cu, que nem que você colocaram, porra! Cara, se o cara falar que tem lootbox, aparece aquele alvo do Predador na cabeça, você vê aquela luzinha vermelha, assim. Sim. Eu estou feliz de ouvir que eu posso fazer meu javelin pink. Isso é tudo que eu queria saber, eu vou ser honesto. Ok, Casey. Eu tentei fazer uma piada de guerreiro. Então, você pode me dizer um pouco sobre como o Team Gameplay vai funcionar? Sim, é realmente uma coisa estranha. Não vai ter lootbox, não vai ter pay to win. Legal, como é que eles vão sustentar esse jogo pelo tempo que eles estão definindo. O que eles tentaram fazer é contra o Evil Fall, que é vender cosméticos só. É isso? Os cosméticos fodas, é. Provavelmente sim. Então, eu gosto. Então, eu já gostei. Então, eu já comprei, hein. Qual é o Brasil? A gente, cara. O Overwatch tem com cosméticos. A gente compra cosméticos. É lootbox, mas é cosméticos. Sim. Se for igual, tá bom. Então, é interessante porque o Atz The Slate Tones quer saber como você vai balancear multi-player com single-player storytelling. Acho que sim. o impacto da sua história personal com o divertimento de jogar com outros jogadores. Mas, realmente, queremos garantir que jogar com outros jogadores é o que é que eles vão fazer. Eles vão lançar o jogo. Quantos jogos prometem? Vão lançar o conteúdo do SNES que pode comprar, sacou? E aí, depois, sei lá, passa dois anos e lançam outra história. Pronto. História 2, sacou? História próximo pedaço da história. Encorrendo pacotes. Ao invés de ter as sequências e expandem o jogo. Então, eu realmente espero que todos, pelo menos, dê o co-op uma chance. Ok. Não vende. Se for só isso, vai ser ruim. Isso tem que ser de graça. Eles têm que... Eles têm que... Se você disser pra mim, assim, que a ideia deles é se sustentar só na estética, eu acho que dá certo. É, mas se os caras fizerem campanha... Se tiver o suficiente pra campanha single-player, a história, personagens... Cara, o custo disso aí não paga com coisa estética, não. Ele paga a manutenção do mundo do jogo. Ele não paga então é uma campanha gigante de milhões, sabe? Paga, paga, paga porque o Warframe se paga com isso. Mas o Warframe é muito menor em escopo do que você quer. Será? Tem que chegar no curso do Warframe não é um décimo. Tomara que a qualidade desse seja um décimo do Warframe, então. tudo bem. Bem, muito obrigado Marc, Casey, Kathleen por falar com a gente sobre Anthony hoje. Vamos lá e rodar o gameplay agora. Aproveite, todos. o Warframe é o Warframe não, hein. É, é o gameplay. Ih, a logo da bio é mudou. Tomou a Zip. three lance time to get to work. Olha o Anthony! O Adoro quando Anthony aparece. Anthony é foda. Tô tirado essas pernas de galinha, mas todo mundo tem pernas de galinha. Pô, podia aparecer a galinha do Unravel agora ali. Com o Shiki de galinha do Unravel. Tá bonito pra chuchu ainda. E quando as pessoas não estão na armadura, parece que tá rolando uma cutscene. Porque é a primeira pessoa, tudo bem animado e tudo mais. Me parece que a pessoa tá jogando. Eles fazem o contrário do Destiny, né? Tipo, quando a pessoa tá no... O que é o plano? Tem muitas pessoas na armadura. Porque na verdade, quando você tá pilotando a armadura, Paulo, tem uma câmera que fica te seguindo. Você não enxerga a armadura de dentro, sacou? Você fica enxergando a câmera que tá atrás da sua nuca. Esse personagem aí tem um bom feeling de StarCraft, né? Não, Peter, eu não tô reclamando que foi com a primeira pessoa que eu vou bater. Eu tô falando que parece que você não tá jogando quando você tá fora da armadura. Eu tô procurando um pouco mais. Talvez você não seja. Talvez seja só um cinemate. Talvez você só consiga customizar a armadura dele. Ah, isso eu queria ver. Com a escala agressiva. Maneiro. Porra, maneiro, hein? Não vai ter nenhuma louca parada. Parece de entrar na água irado, né? É muito simulador de Homem de Ferro mesmo esse jogo, né? É. Olha, o Paulo já tá curtindo, hein? Olha só. É, o Paulo já tá gostando, hein? Eu acho que ele gosta. É. Olha o kibizinho até o batido agora. Ah, dá, porra. O catupiry lá dentro circulou, mano. Não. Não. Pra isso, o IAXS serve pra... E-trial. Ai, eu tô achando isso bem maneiro, hein? Não, não. 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 Seja no Bento? Nossa, boa atenção! O talento tá forkando? Beleza o talento! É. Então, voltem aí pra ela, o Ma JOAN, Não, esse é o mago. Não, esse é o mago. Maneiro. Também curti. Eu vou falar, eu curti as quatro classes. Essa classe tanque aí também é maneira contrária. Sabe o aparelho que eu acho legal? As classes são realmente diferentes, saco? Não pasteurizaram por todo mundo. Não, beleza. Não, parece diferente. Parece ser, saco? Porque eles estão usando habilidades diferentes, saco? Sim, sim. Para eles pasteurizaram, igual fizeram com o Destiny 2, a porra não rola. É, mas eu acho maneiro realmente que eles estão... Eles têm roles... Tomara que eles tenham roles bem definidos, assim. Tipo o tanque, o DPS. Bem... Mas todos tem perna de galinha. Ah, legal. Tem perna de galinha é bacana. Acabei de perder a porra da conferência. Tem um de capinha aí, esse tá bem desce, olha lá. Tem um de capa? Tem um de cheiro de chefe, olha. Tem um de capa, porra. Tá aí, um de capa aí. Olha, tipo... É tipo o Lando, né? Oh! Nossa. Olha que maneiro o Metroid. Caralho, o Metroid é foda, a minha briga. O Castellari é que eu morro, os caras falam, foda-se, vamos fazer? Por que... Porra, a gente não encontraram uma conferência. Deixa eu fazer a pre-order aqui. Conferência... Deixa eu fazer a pre-order aqui dessa porra, vamo lá. Isso. Já dá dinheiro pra esses filhos da puta agora. Pra eles saberem que é a porra, que eles têm que fazer uma conferência. Eu estou tão hype, vocês! Vai ter mais coisas, tá aparecendo a noite de semana. Graças a Deus, acabou tudo que eu preciso ir no banheiro. Eu acho que o Overwatch é ótimo. Ah, deve ser a última parada ontem, né? Tá, 22 Reve... Cara, sai no mesmo dia do Days Gone. Sai no mesmo dia do Days Gone. Comprei aí também, já fiz a pre-order do Days Gone. Caralho, mano. Isso aí, chuviz. Chega esse browser, maluco. Ok, deixa eu ver. Isso lá, cara, 50 dólares, cara, metade do preço. Só me cobra quando sai, cara, tá valendo. Peraí, metade do preço é 50 dólares? Se você paga aqui... Sim, o preço aqui é 79. Não, 79 é o caralho, pô, 89. Não, 89 se você comprar na lojinha pros impostos, aí é 89. Se você comprar online, só é 89 também, dá até a entrega, desgraçado. Aí, tu comprou pra qual console esse bicho? Comprou pro PlayStation mesmo? Sim, pô. Comprar o Antônio pro PlayStation também. Não, o Antônio eu não comprei, não, cara. Tô zoando. Mas se tiver lá, se tiver lá pros cinquentinho, pô, dá uma olhada aqui. Porra aí, mandem conta aí, galera. Deixa eu ver se tá rolando aqui ainda, o Antônio, deixa eu ver. Qualm a arte? Você acha que eu só quero ir fora e ir para a FanFest, eu entendo, eu entendo. Então, eu quero deixar vocês saberem que vocês vão continuar, porque em apenas alguns momentos, o FIFA 18, World Cup Live Tournament, vai começar. Eu vou ir fora e ver o jogo, mas eu quero agradecer a todos por estar aqui, por estar aqui, por assistir a conferência de press conference, e tenha um bom dia. Tá mostrando alguma coisa aí? Não, mostrou o Ronaldo. É só isso. Tá bom. O Ronaldo? Vai variar a conferência mesmo. Resumo da parada. Antônio, é o que tem. Deixa eu ver se tem Antônio aqui. Antônio! Deixa eu ver quanto é que tá o Antônio. Ih, não, aumentaram, Antônio. Tá 64. É porque deve ter, o vagabundo deve ter feito um monte de... Vira a cotação do hype. Vira a cotação do hype. Vira a cotação do hype. Vira a cotação do hype seguiu. 64 eu não pago na autorela. Os 50 eu pagaram. Eu vou... Porra, o Antônio... Não sei, hein? Ih, aumentaram de todos. Todos são 64 agora. Ih, caralho. Rage 2 também. Rage 2 eu tinha confronto. Não sei se você tem lá, dá tempo de pegar o Xbox One X. Você tem muita sorte. Acabou. Acabou? Acabou. Eu achei que eles iam encher o saco com o Beto Filho. Não tem um ponto que eles não encheram. Mas a World Cup é cinco dias atrás. Então, o que nós decidimos fazer? É o... Nada de Dragon Age. Nenhum... Existe o Titanfall, nem o Star Wars novo. Só entrem mesmo. É a próxima, Tiago. É amanhã. Microsoft... Deixa eu ver amanhã. Cadê? Eu sei que você não falou sobre o World Cup on Island, mas como você está aproveitando... Cinco da tarde. Cinco da tarde. Então, pessoas que estão nos ouvindo, estejam aqui uns 15 minutos antes. Mas como você está fazendo o World Cup Motovar? É... É bom para preparar o circo, né? Logo. Estejam aqui amanhã. Então, amanhã tem Microsoft às cinco, Bethesda às dez e meia. E a... Terminando... Se bem que assim, o da Bethesda é dez e meia. O da Bethesda tem duas horas. Então, o da Bethesda vai ser engolido pelo da Bethesda. Acho que o da Bethesda vai ser... Não, 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 não. A Devolver vai ser tipo... O que pode... O que que a Bethesda tem para mostrar que demora tanto tempo? Cara... Ah, vai em dois, não. Duas horas não. Vai ser... Deve ser uma hora e meia, sei lá. É, deve ser uma hora e meia. Vai em dois, caralho. A gente engata, a gente engata, porra. E a Bethesda... A Bethesda não. O... A... A outra hora, depois da Bethesda. Ué, depois da Bethesda. A Devolver vai ser tipo SBT, sacou? Fica esperando a programação da Globo acabar para começar a... No final vai aparecer escrito, inclusive, assim. No final... Depois da novela. É. Exatamente. Quando terminar a Devolver, aparece aquele Jesus Neon. É, deve emendamento. Vamos ver. Eu não duvido nada que isso vai acontecer. Caraca. Vamos lá, o Jesus Neon. Jesus Neon. Jesus Neon. E aí, vai rolar um Overwatch? Vai rolar um Overwatch. Só que eu tenho que preparar um curso, Alex. Você pode esperar uma hora? Eu posso. Quer dizer, você não precisa esperar uma hora. Você pode jogar durante uma hora e... Não, eu vou pedir comida. Ou eu não vou comer um sorvete. Não pode sim. Pô, arranha aí. Eu vou preparar aqui um... Porque já não sei. Arroz e feijão canadense. Eu estava dormindo, cochilando, cara. Eu tinha acordado, joguei e dormi de novo. Não estava acordando. Deixa o negócio. Agora os caras vão ficar mostrando só futebol. É hora da tarde. Caguei. Bom, então quem está ouvindo isso, Quem está vendo isso, entra lá no Overwatch. Valeu, galera. Valeu. Valeu.